Descalço no pequeno espaço Esqueço do medo, não choro por nada No braço do mar, bem na ponta da areia A terra treme, o tempo serra Quem manda na chuva é o vento Quem manda na chuva é o vento E para raio, cata vento E para raio, cata vento E para raio, e para o tempo E para raio, cata vento 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 Descalço no pequeno espaço Deitado, um quarto crescente Pai do cálido, espírito, ausente, calado De corpo fechado Não traço, não sigo, não sou obrigado Não faço segredo, não sou bem dotado Cabeça feita, visão mistrada Esqueço do medo, não choro por nada No braço do mar, bem na ponta da areia A terra treme, o tempo serra Quem manda na chuva é o vento Quem manda na chuva é o vento E para raio, cata vento E para raio, cata vento E para raio, e para o tempo E para, e para raio, cata vento E para raio catavento E para raio catavento E para raio catavento Descalço num pequeno espaço Deitado, quarto crescente Pálido, cálido, espírito ausente Calado, de corpo fechado Não traço, não sigo, não sou obrigado Não faço segredo, não sou bem dotado Cabeça feita, visão mistrada Esqueço do medo, não choro por nada No braço do mar, bem na ponta da areia A terra treme, o tempo serra Quem manda na chuva é o vento Quem manda na chuva é o vento E para raio catavento E para raio catavento E para raio, e para o tempo E para raio catavento E para raio catavento Passarinho lá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou E a menina que gostava tanto Tu beijinho Chorou, 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 chorou Chorou, 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 chorou Chorou, 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 chorou Chorou, 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 chorou Legenda por Sônia Ruberti